Nesse vídeo eu vou ensinar a anunciar no Google Ads com o site próprio, para quem quer fugir da competição de URL ali no Google Ads e não anunciar para a mesma URL do produtor. Eu vou te falar quais são as opções que você tem de anunciar no Google Ads com o site próprio, se você pode fazer isso de forma gratuita, e também vou te mostrar onde colocar os links ali na hora de subir a sua campanha, porque é um pouquinho diferente quando você vai anunciar com o site próprio. E aí pessoal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou a Dani Neves, e se você tem interesse em aprender mais sobre como vender como afiliado, usando o Google Ads ou usando outras estratégias também, toda semana eu posto um vídeo para te ajudar. Então se inscreve no canal e assiste também os outros vídeos aqui do canal, que eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba você que está começando, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá para o conteúdo. Beleza pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente ressaltar aqui e lembrar, é que a gente não precisa necessariamente de um site para vender no Google Ads. Por quê? Porque você pode anunciar direto para a página de vendas do produto, direto para o seu link de afiliado. Você só não vai poder mandar direto para o seu link de afiliado quando se tratar de nicho black. A exceção é nicho black, tá? Então se você for anunciar para um produto nicho black, aí você vai ter que anunciar com o site próprio, porque senão você vai tomar um bloqueio. Então, para quem não sabe o que é nicho black, nicho black são produtos do nicho adulto, que são produtos que envolvem a sexualidade. Então se você entrar lá na monetize, você vai encontrar vários produtos desse tipo, e por isso eles são restritos para maiores de 18 anos. E aí para esses produtos você precisa fazer uma pre-sell. Então nicho adulto você vai precisar de um site próprio, e também qualquer produto que tenha uma promessa muito forte. E aí não tem muito a ver com o produto, com o tipo de produto. Por exemplo, se é de ganhar dinheiro, se é de emagrecimento. Não é exatamente o produto que é do nicho black, mas é o que tem a página de vendas desse produto. A página de vendas de qualquer produto que tenha a promessa muito forte, ela vai ser contra as políticas do Google. Então produtos de emagrecimento, produtos de ganhar dinheiro, por exemplo, esses produtos são contra as políticas do Google, não por causa do nicho, mas porque geralmente a página de vendas desse produto, ela tem uma cópia muito pesada, uma promessa muito forte. Então coisas do tipo, emagreça rápido em uma semana, sem precisar fazer academia, ou então ganhe dinheiro rápido e fácil, sem sair da sua casa, usando apenas o seu celular. Isso é considerado black por causa da promessa, que é muito forte, e ela não vai servir para todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir ter o mesmo resultado, ninguém tem como garantir isso. Por isso, qualquer página de vendas que gere essa desigualdade, e sugira que as pessoas vão ter um resultado, que na verdade é impossível garantir, que as pessoas realmente vão ter, esses produtos são contra as políticas do Google, e por isso é considerado nicho black. Então nesse caso, você precisaria ter uma estrutura própria, não poderia mandar direto para a página de vendas do produto. Então beleza, essa é a exceção. Fora isso, você não precisa ter um site próprio, para anunciar no Google Ads. E se você tem dúvidas, sobre a diferença de você anunciar direto, para a página de vendas, e anunciar com o site próprio, qual é mais vantajoso, e quando é recomendado, você fazer um, ou você fazer outro, eu recomendo que você assista ao vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, porque eu me aprofundo mais, nesse assunto, nesse aspecto, e aí você vai conseguir entender exatamente, quais são as vantagens, e as desvantagens que você tem, de anunciar com o site próprio. Porque realmente varia, nem sempre uma campanha vai performar melhor, com o domínio próprio, e nem sempre ela vai performar melhor, se você mandar direto para a página de vendas. Então é muito importante, que você entenda realmente, quais são as vantagens, as desvantagens de um e de outro, para você adaptar, para cada campanha que você subir. Tá bom? Então eu recomendo muito, que você assista ao vídeo, que eu gravei na semana passada. Então beleza, eu vou falar aqui, sobre essas quatro opções, que você tem de anunciar com o site próprio. A primeira, é a única que é gratuita, que é com o Google Sites. O Google Sites, é recomendável sim, só que, é a última das suas opções, tá? Por que isso? Porque a autoridade, da URL, que você anuncia no Google Ads, ela tem relevância, porque ela influencia, na taxa de cliques, quantos cliques, o seu anúncio vai receber. Porque quando a pessoa pesquisar, pela palavra-chave no Google, ela vai encontrar a URL do produtor, e ela vai encontrar outras URLs, que são mais interessantes, do que Google Sites. E aí você acaba não recebendo, os cliques qualificados, por causa da URL. Então tem essa desvantagem, mas se você realmente, não tem dinheiro para investir, a opção gratuita que você tem, e que eu conheço afiliados, que anunciam dessa forma, é pelo Google Sites. E aí é muito simples, você vai jogar no Google aqui, Google Sites, e você vai clicar aqui, nessa primeira opção, vai seguir aqui o passo a passo, e vai criar o seu site. Então, dá para vender com o Google Sites? Dá, mas é a forma menos profissional, que você vai poder fazer. É só em último caso mesmo, quando você realmente, não tem condições de investir, em uma estrutura mais profissional. A segunda opção, que você tem, é comprar um domínio, um domínio profissional. E aí é bem simples também, você tem várias opções, a que eu uso e que eu recomendo, porque a única que eu conheço, é a HostGator. Então, é essa daqui. Você vem, escolhe a sua opção aqui, plano P, plano M, ou plano Turbo, clica aqui em começar agora, e escolhe o seu domínio. E aí, por aqui, você já compra o domínio, e a hospedagem também. E aí, não tem muita configuração, para você fazer, não vai precisar mexer com o tema, com nada disso. Você vai precisar comprar, o domínio e a hospedagem, seguindo o passo a passo aqui, depois fazer a instalação do SSL, que é aquele cadeadinho, que vai aparecer aqui. Que é esse cadeadinho aqui, tá vendo? Que aí vai aparecer, site seguro. Feito isso, você vai ter acesso ao WordPress, que eu vou mostrar aqui para você. Esse aqui é o WordPress, que você pode criar suas páginas, pode fazer uma série de coisas, e você tem acesso, quando você compra, o seu domínio e a sua hospedagem. E aí, você vai vir aqui, em plugins, e vai clicar em adicionar novo, e vai instalar um plugin, que chama Elementor, que é um construtor de páginas, grátis aqui do WordPress. Então, você vai digitar aqui, Elementor, e vai instalar esse plugin aqui, vai aparecer aqui para você, instalar e depois ativar, para você poder copiar as páginas de vendas. E aí, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu ensino como clonar, a página de vendas, em poucos cliques, aqui dentro do WordPress, com o plugin Elementor. Eu vou deixar nos cards, para você assistir, caso você queira fazer dessa forma, é bem facinho de fazer, é bem tranquilo de fazer, bem facinho, e também é grátis, você não vai precisar pagar, para copiar as páginas, fazendo dessa forma. Então, caso você queira fazer dessa forma, o vídeo vai estar aqui nos cards, para você ir lá assistir, beleza? A terceira opção aqui, é para quem tem, ou pretende ter, a Lead Lovers, que é uma ferramenta de email marketing, que também dá para construir páginas com ela. Então, quem já tem, ou quem vai contratar a Lead Lovers, não precisa comprar um domínio, para poder anunciar no Google Ads, com a própria URL. É só criar a página, lá na Lead Lovers, colocar lá um botão, com seu link de afiliado, tudo certinho, e anunciar para essa URL, da sua página, lá no Google Ads. E as páginas da Lead Lovers, elas começam assim, contato.site, contato.site, barra, e aqui, o nome do produto. Então, é interessante para você anunciar no Google Ads, porque aqui, o início da URL, vai ficar um início genérico, contato.site, e depois o nome do produto. Então, quem já tem a Lead Lovers, ou quem pretende contratar Lead Lovers, é ótimo para você criar suas páginas, e anunciar no Google Ads, sem precisar nem investir em domínio, e comprar site. Por fim, aqui, os famosos plugins clonadores. O plugin clonador que eu uso, é um plugin, que vem dentro de um pacote de plugins, que é o Ferramentas Ninja. É um pacote que vem cinco plugins, e um deles tem a função de clonar a página de vendas, que é esse aqui, Hotlink Plus. E aqui, tem as opções que você tem. Você pode comprar uma licença, cinco licenças, depende aí do quanto você vai precisar. Então, geralmente, para anunciar no Google Ads, os afiliados usam um domínio genérico, para anunciar vários produtos. E aí, nesse caso, a opção ideal seria uma licença mesmo, já bastaria. O acesso é vitalício, você compraria uma vez só, para usar para sempre. E aí, é só clicar aqui em adicionar links, e preencher aqui o que está pedindo. Então, aqui você vai dar um nome para o link, aqui, você vai colocar o seu link de afiliado, aqui você vai colocar como você quer que apareça, depois da sua URL. Então, aqui, por exemplo, danineves.com, barra, o nome do produto. Então, aqui eu colocaria o nome do produto, e aqui você selecionaria camuflador. E depois, só viria aqui em adicionar. E aí, dessa forma, você copiaria a página de vendas do produtor, dentro do seu site, aí, em poucos cliques. A desvantagem é que nem toda página de vendas, você vai conseguir clonar com os plugins clonadores. Porque tem algumas páginas de vendas que tem alguns bloqueios, e não dá para clonar. Então, como que eu faço geralmente? Geralmente, eu uso o plugin clonador, que é o Hotlink Plus, que eu mostrei para vocês. E quando eu não consigo clonar a página de vendas com o Hotlink Plus, eu copio usando o Elementor, copiando o código fonte da página do produto, editando para tirar o link do produtor, e colocar o seu link de afiliado, e colando no plugin Elementor, que é o plugin construtor de páginas do WordPress. E aí, depois que eu copiei a página, eu só coloco um código HTML, para marcar o cookie de afiliado. Que eu também tenho um vídeo mostrando exatamente como faz isso, eu vou deixar aqui nos cards, para você ir lá assistir. Então, quando eu não consigo clonar com o plugin, clonador, que é a opção mais rápida que tem, de todas as opções, aí eu venho e faço dessa outra forma, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é simples e também é rápido. E agora, eu vou te mostrar onde você coloca a sua URL própria, lá no Google Ads. Então, vamos lá. Para quem não sabe, criar uma campanha no Google Ads, também vou deixar aqui nos cards, um vídeo, um tutorial passo a passo, que eu ensino a fazer isso, bem passo a passo, na tela do meu computador, tá? Então, se você não sabe criar a sua campanha, é só você ir lá assistir o vídeo, tá? Porque é bem passo a passo, eu ensino até a criar uma conta, pegar o cupom de desconto do Google, criar uma campanha, criar um grupo de anúncio, criar os anúncios, eu ensino tudo mesmo, bem passo a passo, tá? Mas nesse vídeo aqui, eu vou mostrar só onde você coloca os links, quando você anuncia com o site próprio, porque tem uma pequena diferença, que eu vou te falar agora. Então, beleza, logo quando você chegar nessa tela, para criar o seu anúncio, a primeira opção é a URL final, certo? Então, os dois locais para a gente colocar links, são a URL final, e lá embaixo, aqui, em modelo de acompanhamento. Mas quando a gente anuncia com o site próprio, aqui em modelo de acompanhamento, a gente não precisa colocar nada, a gente só vai colocar a nossa URL, aqui, em URL final. Então, olha, essa é uma página que eu clonei, dentro do meu site, tá vendo? A danineves.com, barra curso de manicure, só de exemplo, para mostrar para você, tá? Eu vou pegar essa URL aqui, vou copiar, vou vir aqui no Google Ads, vou colar em URL final, e só isso. E pronto, aqui em modelo de acompanhamento, eu não coloco nada, e eu continuo o meu anúncio normalmente. E aí, quando a pessoa clicar no nosso anúncio, ela vai ser direcionada para essa URL, que é onde está a página de venda, já com o nosso link de afiliado. Então, essa é a única diferença que tem, quando a gente anuncia com o site próprio, a gente não precisa colocar o nosso link de afiliado em lugar nenhum, só a nossa URL aqui em URL final. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui para mim, e se inscreve no canal, para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até o final, um beijo para você, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.